E a alegria vai começar em Nova Friburgo, preparativos do Carnaval 2019 já estão acontecendo. Vou falar agora aqui com o secretário de turismo, Pablo, que vai falar pra gente como é que tá todos esses preparativos. Para a nossa folia, Pablo! Muito trabalho pela frente, Michael. As estruturas já começando a ser montadas, arquibancadas, também trabalhando forte nos distritos de Lumiar e São Pedro. Ou seja, um carnaval pra entrar na história, se Deus quiser. Como é que tá, Pablo? Esse final de semana agora parece que já vai ter a questão da escolha do Rei Momo, Rainha do Carnaval, Pré-Carnaval. E na outra semana já começa o desfile e toda a alegria. Como é que estão os preparativos? Esse Pré-Carnaval que vai acontecer hoje na praça é fundamental. É a escolha da corte do carnaval, né? Tradicional. Ou seja, convida a todos pra que possam comparecer que o evento tá ficando bem bonito. É um evento organizado pela Líquo com apoio da Secretaria de Turismo. E o carnaval semana que vem promete muita coisa boa, estruturas de qualidade, artistas de renome. E as escolas estão se preparando, Michael, de uma forma impressionante. Tem surpresa muito boa por vir, porque as escolas estão fazendo um trabalho espetacular. Eu garanto. Além do centro da cidade, onde vai acontecer desfile e programação de carnaval? Olha, foram contemplados o distrito de Lumiar e São Pedro, sábado, domingo e segunda. Teremos muitos eventos de blocos de embalo acontecendo aqui na Avenida Alberto Browne com um trio elétrico. Um trio elétrico de primeira linha. As escolas e na praça, né? Aquele tradicional baile de carnaval com muitas bandas boas. Alimentação, bebida, muitos... e também concursos para as crianças, né? Concurso desfile do cachorrinho, concurso fantasia infantil, tem também o concurso gay. Ou seja, são diversas atrações, Michael. Você tá convidado, hein? Com certeza. A gente vai estar aqui presente, conferindo toda essa programação. Curtindo também, Pablo. Aproveitando. Então, Pablo, agora faz o convite pra população participar aqui do Carnaval de Nova Friburgo. Com você. Vamos lá! Você que tá ouvindo aí, eu convido vocês pra população participar do Carnaval de Nova Friburgo. O segundo melhor carnaval do estado. Grandes atrações. As escolas realmente estão fazendo um carnaval belíssimo. E eu garanto que vocês vão gostar do desfile. Venham todos, curtam. E Nova Friburgo merece esse carnaval. Um abraço!